Fuga de concentração, às vezes, se acontecia e o pessoal não ficava sabendo antigamente. Ou não, Ronaldo? Nunca fugiu? Bom, eu fugi uma vez. Uma vez, eu já contei essa história algumas vezes também, mas com o Romário, foi, eu acho que em 97, um esquema cinematográfico. Normalmente a CBF... Missão impossível. A CBF sempre escolheu hotéis longe, afastados, para a gente ficar isolado. E, enfim, um dia, dois dias antes do jogo, depois do jantar, ele me chamou, vamos ali. E eu falei, vamos, eu era novo. Enfim, o Romário estava me chamando. E aí eu segui ele até os fundos do hotel onde a gente estava, que tinha um muro que era pegado com a estrutura do hotel. Então, o baixinho já botou a perninha assim e com as costas já ia subindo. E do outro lado já tinha uma escada, aí ele desceu a escada. Aí eu fiz aquilo também com ele, desci a escada. Eu posiciono a escada para outro muro. Do outro lado do muro tinha uma outra escada, um portão e um táxi na frente. Tom Cruise não estava lá. E aí, tá, depois de algum tempo a gente voltou. No dia seguinte a gente tinha treino e eu treinei super mal e o Romário voando. Você bem mais novo? Pô, eu bem mais novo. Acho que ele estava tentando me sabotar ali. Pegou no ponto fraco. Foi a única experiência que eu tive. Ele estava acostumado a ele, né? Você não, né? É, ele estava super acostumado. E aí, tá, depois do outro lado já tinha treino e o outro lado já tinha treino e o outro lado já tinha treino e o outro lado já tinha treino.